A gente vai falar de um lugar hoje, gente, sensacional. Um lugar que tem compreensão, solidariedade, um pouco de hostilidade e até uma certa competição. Estamos falando de BBB? Não, vamos falar de Sala dos Professores. A Sala dos Professores é um lugar maravilhoso, é um reino encantado. Tem coisa que só acontece na Sala dos Professores. O Globo, o repórter, tinha que gravar uma matéria. O outro lado do mundo, um lugar onde tudo é ao contrário. Toda Sala dos Professores, eu acho que é o mesmo design de interiores pedagógico que decora tudo. Como que eu posso me arrepender? Os vasos continuam lá. Tem muita decoração, tem uns calendários enormes, tem armário, sem cadeado, sem cadeado. Mas tem armário pra todo mundo? Não, não tem. Tô falando que tem armário, não tô falando que tem pra todo mundo. O lanche na Sala dos Professores é uma incógnita. Vão fazer vaquinha, porque eu penso que vai comprar um lanche maravilhoso. É bolacha murcha, bolacha de água e sal. Mas aí um sempre fica devendo, um num trajeiro, ou então faz uma escala do lanche. Aí sempre tem um, dá só o migué, não leva nada, fica só comendo o lanche dos outros. Tem a questão também do café. Tem professor que acha que quer open bar de café? Quero café! Às vezes você chega e o café já acabou, às vezes você chega e o café já tá gelado. E ainda tem umas escolas que fazem questão de colocar o banheiro junto da sala dos professores. Aí você vai no banheiro, a hora que você sai... Todo mundo sabe que você tava cagando. É uma coisa desesperadora, que não tem como você inventar uma desculpa. Não, eu tava corrigindo prova. Tem aquela professora que chega animada, parece professor de crossfit. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, café é gostoso. Hoje, não é nem uma aula que eu vou dar, vai ser um show. Tô ansiosa pra tocar esse sinal pra eu começar logo com os meus anjos. Tem aquela professora que chega atrasar. Se você não vê ela, quando ela chegou, você já saiu da sala dos professores. Tem aquela professora aposentada. Quanto que você aposenta? Trinta e dois dias, eu aposento já. Vão brindar comigo, ó. Trinta e dois dias. Pega Marinhos do Café. Olha, eu vou avisar vocês já, hein. Eu vou fazer uma festa. Open Bar de Rivotril, de tudo. Tem aquele professor que tá sempre desanimado. Pressão 4 por 3. Não, não vou voltar agora, não. Vou voltar já. Inclusive, tocam dois sinais, geralmente. Os alunos acham que é pra eles. Eles não sabem que quem precisa de estímulo pra voltar é o professor. Tá ali deslacerado na sala dos professores. Tem os vendedores, que faz ali o mercado informal. Vem, Soli, vem aqui. Depois você vem também, crente. Você quer lançamento, trouxe biju. Essa aqui é a diretora que pediu pra mim. Ah, deu até pra usar isso na festa no final de ano. Mas essa aqui é a garrafa, já é da Crede, já. Maquiagem, trouxe maquiagem. Pote. Vai querer alguma coisa, ô Sandra? Odete, você, no mês passado, tá devendo 42 reais ainda. Daqui a pouco você aposenta e é esse que eu trouxe. Porque o pessoal da Escola precisa esmagrecer mesmo, né? Tem umas três aqui, que é o catálogo da Herbadite. Então, ali rola o Mercosul pedagógico. Tem aquele professor que é fanfarrão. Ontem, Paulo do Zé. Nem dormi. Tem café, Mônica? Mas traz a garrafa, já. Abrindo uma parte, falou, ó, pesquisem aí, trabalhem em grupo. Porque... Tem aquele professor que chega e nem cumprimenta ninguém. Você não escuta a voz dele. Parece o professor Marrone. E tem aquele professor que chega mal-humorado. Gente, quem que passou esse café hoje, gente? Não vou dar mais dinheiro, não. Colacha murcha. Tá louco. Quem que escolhe essa cor dessa parede? É a Daltônico. Tem que ter um outro ambiente pra gente aqui. Tipo, solitária. Olha o tamanho do Jorge, vai no banheiro, acaba aqui com a reunião. Aluno entra aqui sem autorização e aluno entra na escola. Cansa, gente. Vê se a diretora vem aqui e nem vem. E tem, é claro, o pessoal da coordenação pedagógica que só entra na sala dos professores pra ver se fulano, beltrano ou ciclano tá lá. Entradinha rápida, entradinha expressa. Gente, vocês viram a Cíntia por aí? Então tá. Tchau, gente. Então sim, a sala dos professores é esse ambiente maravilhoso. Que tem alguns professores que você não gosta, mas eu vou dar um recado. Tem professor que não gosta de você também. Mas sabe o que você faz agora nesse ambiente maravilhoso? Mostra o vídeo, fala pra ele curtir. E vocês dois compartilham o vídeo agora, na sala dos professores. Tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau. E Deus abençoe. Ó, isso aqui nunca mais. Tá com inveja de mim. Eu sei, né? Tá com inveja. Não, foi o primeiro sinal ainda. Espera o segundo sinal. E ali tem troca de atividade, ali tem troca de tudo. Às vezes tem até troca genética. Brincadeira. O tempo que tá hoje. Frio, daqui a pouco a tarde esquenta. Viu o preço do feijão? O ônibus aumentou, né? E eu nem vou tocar no assunto de salário. Vamos lá, né? É, passar filme. Tem filme aí. O que é? Tchau, tchau. Tudo bem. Tchau. Tchau. Tchau.